Olá Sorcerers, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Online Hoje eu quero fazer um vídeo opinativo, eu quero falar um pouco sobre o que eu achei da atualização Principalmente no caso aqui, os controles, essa alteração que a Rockstar fez nos comandos do Red Dead Online Uma coisa que o pessoal já vem me cobrando há algum tempo ali pra me falar e tudo mais Enfim cara, eu sou uma pessoa que muitos já sabem, eu era um tanto quanto crítico a algumas coisas relacionadas As mecânicas de gameplay do Red Dead Online, inclusive por mais de uma vez eu mandei de fato e-mail Eu não fiquei só na reclamação, eu fui mais proativo, eu fiz até vídeo aqui falando que eu mandei e-mails pra Rockstar Porque ela deixou ali no site dela um campo, um espaço pra você mandar feedbacks, pra reportar bugs E pra dar feedbacks de gameplay, o que você quer que melhora, o que pode ser adicionado, etc, etc, etc E uma das coisas que eu fiz o vídeo até lá atrás, na época da beta ainda Tipo, cara, é assim, eu sei que muita gente começou a jogar o Red Dead agora, ou online no caso Eu jogo desde os primórdios, desde a beta, desde quando o jogo já tava tudo O que você mais ouviu no começo dos meus vídeos aqui, cara Esse jogo tá morto, ah, pulo o ponto de jogo, esse jogo já era, não sei o que, já nasceu morto Cara, se você pegar meus primeiros vídeos de Red Dead Online, cara, era complicado fazer vídeo, cara Hoje em dia parece que tá mais fácil ali, porque tá mais aceito, mas na época ele era pauleira, cara Eu viava vídeo e era só apaulado em cima do jogo, enfim E aí, na época da beta ali, eu já fiz um vídeo Tendo algumas sugestões de melhorias de gameplay pra Rockstar, né E uma delas foi implementada Eu não quero me falar que não fui eu que falei pra eles fazerem isso, né Mas com certeza eu fui um dos que falou pra ela Se foi realmente o meu e-mail que ela leu Se foi uma compilação de vários e-mails que pedia a mesma coisa E ela acabou atendendo, eu não sei Mas eu mandei bem cedo, lá no início da beta Se eu não fui o primeiro, eu fui um dos primeiros a reclamar de uma coisa específica Que seria, no caso, a marcação de dano, né Porque agora, quando você tá ali jogando os mata-mata e tudo mais Você toma um tiro, sei lá, das suas costas, do seu lado direito, do seu lado esquerdo Da diagonal pra cima, diagonal pra baixo Você sabe de onde você tá tomando o tiro, né Aparece uma mancha de sangue, ele lá, pronto, ó Você tá tomando o tiro da Libro Então, presta atenção naquele lado ali Então você já fica mais alertado Opa, tô tomando o tiro dali Você já, digamos, já consegue se defender apropriadamente, né Isso é uma coisa básica Que tem praticamente qualquer joguinho, mequetrefe aí Você tem esse tipo de marcação E por algum motivo, o Red Dead, esse jogo que deve ter custado caralhadas de dinheiro pra Rockstar Ela não implementou isso Ela pode ter alegado realismo Muita gente até alega realismo Não, porque o jogo real é assim Desculpa, a realidade no jogo tem um limite A realidade não pode sobressair a diversão A, 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 entendeu A, a, como eu posso dizer A fluidez de uma gameplay Porque você quer jogar, você quer real Quer realidade, mano Sai da rua e vai ver sua vida Não tem coisa mais real que a própria realidade, né Ali tem que, é legal ter um realismo Mas tem que ter um limite, né Tem umas coisas que não, não faz sentido Você alegar realismo No caso, como eu já vi gente falando A parada tem que ser intuitiva A parada tem que ser fluida O jogo tem que ser divertido, né Então, ele tem que te dar recurso Ele não pode te frustrar E, cara, não tem coisa mais frustrante Que você tá andando Lá, de repente, tomando tiro E aí, de onde você tá tomando tiro? Não sei, não sei Aí você morre Porque você é ruim Porque você... Não, porque simplesmente você tá tomando tiro De algum lugar que o jogo Não soube identificar pra você No caso, né E, cara, sem falar que esse negócio Somado isso A esse negócio de travar a mira O cara pode atirar de você De uma distância longa ali Escondido Sem que você saiba de onde tá vindo Cara, quando eu jogava Alguns modos de jogo aqui Como, por exemplo O mais procurado Cara, pra passar raiva Era o modo, cara Porque você tá andando E depois morre É isso, acabou Você não apareceu ninguém No seu radar Você não sabe de onde veio Simplesmente você morre E, tipo, às vezes O cara respalda as suas costas O radar não te avisa E você começa a tomar tiro E você não sabe Que tá vindo das suas costas Porque, na época Não tinha nenhuma notificação Cara, era ridículo Assim, era muito ruim mesmo Não é à toa Que a própria O pessoal da Rockstar Falou que Os PVPs São muito menos populares Do que eles achavam Que seriam Eles acharam que realmente Os PVPs Seriam algo muito mais Bah, não sei o que E, no final das contas O pessoal não tava gostando Dos PVPs, né Eles eram mais impopulares Do que eles imaginavam E, obviamente Que eles tiveram que Rebalancear Refazer um monte de coisa ali Principalmente Os controles Mas, é claro Que não foi só isso, né Eles deixaram Os comandos Muito mais rápidos A detecção De, como é que posso dizer De colisão no jogo Também, acho que eles deram Uma melhorada ali Consideravelmente Porque, muitas vezes Cara, por exemplo Se você tá em algum lugar Que tem muita coisinha Uma pedrinha Uma caixinha Uma carroça ali Enfim Se você tá em qualquer lugar Que tem muitas coisinhas Pequenas no seu caminho Cara Era, antigamente Eu vou falar pra você Era ridículo Você queria andar reto Ali pra um lugar Tipo Se ele esbarrava numa pedrinha O seu carinha meio que parava Ele travava Aí você tinha que Pular a pedra Pular por cima da pedra De uma maneira muito lenta E depois Continuava Muito ruim, cara Era muito arcaico a parada Agora parece que eles deram Uma melhorada Se o seu cara Ele esbarra em alguma pedra Ele já vai meio pulado Assim Já continua o seu caminho Ele não para de correr Nem nada do tipo Antes não Você corria, corria Esbarrou, sei lá Numa caixinha pequena Que tem ali no canto Um cacifinho ali O seu cara ia parar Trava Aí você Cara Era muito ruim Eles deram uma melhorada Considerável Nisso também E claro Na velocidade do jogo Como um todo E eu percebi Que eles meio que Padronizaram também A maneira que você mira Tanto em primeira Quanto em terceira pessoa Eu acho que Não sei se você reparou nisso Mas por exemplo Cara Quando você ia usar Um rifle de Uma sniper No caso Um rifle de Que tem luneta E tudo mais Se você estivesse em terceira pessoa Era ridículo Não tinha como você usar Você até poderia matar Mas era muito mais complicado O ideal seria você Mudar para terceira pessoa E aí você conseguiria usar Com maior eficiência Esses rifles telescópicos Digamos assim Por que? Porque quando você estava Em terceira pessoa Uma vez que você mira E você apertava para o lado O direcional que anda No caso Para o lado Ele obviamente Ele dava um Como é que posso dizer? Uma andada ali De lado E tudo mais No caso Em primeira pessoa Ele literalmente Andava de zig zag Sabe quando uma pessoa Está parada E fica andando Da esquerda para a direita Zig zag Zig zag Zig zag Enfim Isso acontecia Quando você estava Em primeira pessoa Então quando você estava Num conflito ali De snipers Digamos assim O ideal é você Não ficar parado Não continuar em movimento E a pessoa Que estava em primeira pessoa Conseguia ficar andando De zig zag Andar ali rapidamente Tipo Ele dava o tiro E obviamente A cada tiro Você tem que carregar A arma de novo ali E você não ficava parado Você conseguia E sem perder muita mira Porque ele continuava Mirando para frente Agora quando você estava Em terceira pessoa Isso não acontecia O cara não andava desse jeito Ele ficava girando Em torno dele mesmo Ali no caso Ele era muito mais lento Uma presa muito mais fácil Literalmente Você tinha uma desvantagem No gameplay Por estar usando Terceira pessoa Eu estou dando o exemplo Da sniper Mas isso aplicava A qualquer arma Tipo Você jogar em primeira pessoa Assim os conflitos Ali o combate Em primeira pessoa Você tinha Uma espécie de comando Muito mais apropriado Do que em terceira pessoa Só que agora Eles meio que Padronizaram isso Então você Com qualquer arma Você mira para frente Ali Você pode andar Zig zag Você pode andar Da esquerda para a direita Você tem uma velocidade De andar Ali muito maior Outra coisa também Que você Antes você Por exemplo Você está correndo Com uma arma E você queria Continuar correndo Mirando e atirando Você tinha que ficar Mirando Atirando E ficava apertando o X Que nem um louco Para poder correr Agora não Você vai lá Mira no cara Atira Ele está correndo Ele vai continuar correndo Só de você Estar andando Normal Você não precisa apertar Um ponto mais nenhum Entendeu? Você não tem que ficar Apertando e esmagando o X Então Cara assim A melhora O upgrade que eles fizeram Não tem nem comparação Muita gente Muita gente não Eu vi algumas pessoas Porque sempre tem né Algumas pessoas Não Não gostei Que isso Por que aquilo Mas por mais que não seja Perfeito ainda Eu acho que ainda Cabe melhoras Melhorias aqui A colar Cara Se você me perguntar Se eu prefiro Como está agora Como estava antes Mano Não tem nem o que Questionar Agora está Muito melhor Eu senti agora Os PVPs Eu estou sentindo Que quando eu morro No PVP Eu estou morrendo Porque eu vacilei Porque muitas vezes Quando eu jogava os PVPs Eu senti que Eu tinha que lutar Contra os inimigos Eu tinha que lutar Contra os controles Contra o comando As mecânicas Eu tinha que ser Contra os inimigos E contra o jogo Agora isso já diminuiu Bastante Já joguei alguns PVPs E tudo mais Eu senti que realmente O jogo está Digamos Beneficiando Quem realmente É um pouco mais experiente Tipo Muitas Antigamente Parecia que Por mais que você fosse bom Cara Se você não tivesse sorte Se o jogo não te ajudasse Você ia morrer Mas agora não Parece que Se você Se aprimorou Você está procurando Se aprimorar Você digamos Está sendo recompensado Por isso Porque o jogo vai Você que está se aprimorando Então beleza Então você realmente Vai se sobressair Você não vai ficar dependendo Tanto da sorte Da boa vontade Dos comandos Do jogo revelar Onde é que tem jogador Onde não tem Ainda tem algumas coisas Um tanto quanto toscas Mas já foi Um upgrade Assim Considerável Ao meu ver Agora o que falta Na minha concepção Que foi também Outra Uma coisa Que eu já mandei E-mail para a Rockstar E que eu achei Que eles poderiam colocar aqui E não colocaram Seria Atalhos Já falei Uma Duas Acho que essa é a terceira vez Que eu falo Dos atalhos Mas é bom A gente sempre Reforçar ali Pedir Quem sabe Eu mande algum e-mail Quem sabe Eles já estejam Até planejando Colocar esses atalhos Porém Não seja uma coisa De mecânica E sim Algum item Que você Compre ali Para equipar Nos personagens Que ele possa Ter algum atalho Não sei Pode ser que a Rockstar Esteja pensando Também por esse lado Que Caso você não saiba Seria para você mudar De arma Ou então usar tônicos Sem precisar Abrir o menu Porque Se você precisar Abrir o menu Para tudo que você faz É um saco Isso é ridículo É muito ruim Porque Uma vez que você abre o menu Você já perde a visão Ali Bastante Do que está acontecendo Ao seu redor E quando você está No mata Você está naquele Aquele quebra pau Ali Gente Tudo Qualquer lado Você precisa estar Atento a tudo Que está à sua volta Ali E você vai lá Abre o menu Você fica cego Porque Pá Aquele negócio Tampa a sua tela Você já Por mais que pareça Simples Isso ali No PVP Dá uma diferença Cara Você perde um pouco De noção Do que está acontecendo No seu espaço Ali Volta E tudo mais E cara E o fato de O botão Que você precisa Para poder Selecionar O item É o direcional Analógico Direito Que é o mesmo Que mira Então as vezes Você está mirando E quer ao mesmo tempo Logo em seguida Usar alguma coisa Trocar de arma Ou usar algum tônico Cara É o mesmo botão Então as vezes Você está mirando De repente De repente Você quer usar um tônico Mas você usa o tônico Errado Porque o seu dedo Não foi Você foi mais rápido Aqui e tudo mais Ou então você quer Usar o tônico Ao mesmo tempo Que você vai Já mirar para alguém E aí você Escorrega o analógico Ali porque É o mesmo botão Cara É tipo Ridículo Muito ridículo Ainda Tem coisas para melhorar Eu espero que ela melhore Cara Ela Eu não achava Que ela ia Realmente Ir tão forte Nessa parada De melhorar O gameplay Do jogo Mas ela foi A Rockstar Ela foi corajosa E ainda bem Que ela ouviu O feedback Do pessoal Porque agora Inclusive Ela até colocou Servers agora De mira livre Uma coisa Que muita gente Estava reclamando Para a boca Ah Este negócio Trava a mira Merda Não sei o que Vamos lá Agora Ela já colocou Alguns servers Ali de mata-mata De mira livre E eu acho Que é bem possível Que cedo tarde Ela coloque servers De modo livre Com mira livre Também Porque O que eu não Estava acreditando Que ela poderia Fazer anteriormente É porque Existiam cartas Como Patife E Tocável Que literalmente Fazia com que Ela Estava associada Ali intrinsecamente A trava de mira Que era uma coisa Do jogo Inclusive Fez uma carta Para destravar A mira do cara E tudo mais A própria O próprio modo defensivo Também Ele está ali Associado diretamente A uma das mecânicas Do jogo Que seria Travar a mira Eu acho Que depois Dessa mudança Que ela fez Com a Tiff Tocável Que ela meio Que desassociou Travar ou não A mira No caso Eu acho Que ela pode Estar preparando O terreno De fato Para poder Incrementar Esses servers Do modo livre De mira livre Modo livre Mira livre No caso O que eu acho Que seria realmente Muito interessante Muito interessante Mesmo Eu acho Que inclusive Essa falha De griefer Já ia diminuir Muito Logo de cara Se já Esse negócio De mira travada Já não existisse Porque cara Para grifar alguém Com mira travada É muito fácil Eu quero ver Grifar alguém Sem mira No caso É um pouco Mais complicado Eu acho Que ela está Preparando terreno Eu acho Que pode ser Que pinte E tomar Realmente Que aconteça Então vamos Torcer Vamos cobrar A Rockstar Vamos pedir Vamos mandar E-mails Para a Rockstar Para que ela Faça isso Também Enfim E você O que você achou Dessas melhorias Dessas alterações Nos comandos Do jogo Eu como falei Não está perfeito Ainda tem coisas Que precisam melhorar Porém Se você perguntar Para mim Se eu prefiro Agora ou anteriormente Claro Mil vezes O que está Agora Está muito mais rápido Muito mais fluido Muito mais recompensador Você tem Realmente Mais controle Do que está acontecendo Do que esperar Boa vontade Do jogo Das coisas Acontecerem Mas ainda Eu espero Mais melhorias No futuro É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Clique no gostei Se inscreva no canal Clique no sino E é isso aí Espero que tenham gostado Nos vemos No próximo vídeo